1972 É mesmo, rapaz Os caras me pediram tanto dessa música Quando eu dou a ideia Mas peraí, vai, vai ao lado Logo depois 1972 O Guarda Belo O Guarda Belo São duas horas da madrugada num dia assim O velho anda de quarto, o velho anda assim, assim Quando aparece o Guarda Belo Quero ver! Quando aparece a cor do velho Quando aparece a cor do velho Mas o Guarda Belo Não acredita na cor assim Ele decide Um terro velho Assim, assim Porque ele quer o velho assado Porque ele quer o velho assado Mas mesmo assim o velho morre assim, assim Precisa ser assim assado Precisa ser assim assado E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.